A denúncia vem sendo investigada há um mês. Paulo Ricardo da Rosa, de 27 anos, foi preso em flagrante, acusado de agenciar garotas para prostituição. O delegado afirma que o rapaz colocava anúncios no jornal à procura de mulheres para acompanhar executivos de Joinville e região. A promessa salarial era de 5 mil reais. A partir daí ele fazia anúncios individuais para cada garota. E cada garota tinha um celular para aquele anúncio. Então marcava um encontro com o cliente. A casa tinha 3, 4 quartos destinados aos programas. O suspeito era responsável pelo imóvel onde os encontros aconteciam. A polícia apreendeu preservativos, objetos eróticos, dinheiro e um caderno com o nome de várias mulheres e uma possível relação de preços. A casa fica em uma região central da cidade, em frente à rodoviária, e funcionava há pelo menos um ano. Imagens das câmeras de segurança devem ajudar na investigação.